E aí, meu povo maravilhoso que me segue aqui no YouTube, tudo tranquilo? Eu espero que todo mundo aí do outro lado esteja muito bem. Gente, hoje eu trago uma grata surpresa para você que ama o Oboticário, já que depois de sete anos, um clássico está entre nós com uma excelente qualidade e um preço justíssimo. Então, antes de tudo, não esqueça de cravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Bom, quem aí do outro lado é fã e é viúva do perfume My Lily? Esse clássico, esse floral elegante, esse floral com toques verdes que deixou saudade. Muita gente aí do outro lado ficou enlouquecida quando soube que o Oboticário ia retirar de linha. Porém, agora eu te trago a dica dos sonhos. A marca maravilhosa By Tarta lançou o My Lily. Gente, está igual a esse bonitinho aqui, ó. Maravilhoso. Então, agora você já pode ter o seu My Lily, só que com qualidade, já que By Tarta trabalha com o de parfum. Tem qualidade, tem concentração de parfum com preço menor que R$100, tem 60 ml. Então, você pode comprar três perfumes do By Tarta, ter 180 ml de My Lily pagando menos do que custava o perfume na época que era vendido no Oboticário. Olha que maravilha. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo do By Tarta, tá? Entrem lá, aproveitem. Compras acima de R$200, tem frete grátis. Também tem cupom de desconto que estará aqui embaixo. Você vai ganhar 10% de desconto. Vão conhecer o site e vocês vão amar. E, gente, parecidíssimo. A fixação desse bonitinho na minha pele foi em torno de 7 a 8 horas. Projeção de mar de uma hora. E eu fiquei encantado quando chegou o My Lily do By Tarta. E eu pude comprovar a similaridade. Gente, tá muito bom. Vocês sabem que eu tenho que testar muito pra poder trazer a real. E o que eu acho? E By Tarta tem qualidade, tem preço justo e tem entrega rápida aí na casinha de vocês. Então, ó. O My Lily, faço mais nem questão. Agora eu tenho o By Tarta. Mais barato e com qualidade excepcional. Então, vão lá, aproveitem o cupom, aproveitem pra ter o My Lily de novo na casinha de vocês. Ó. É ou não é muito amor? Mereço ou não mereço aquele joinha maravilhoso? Então, espero a visitinha de vocês lá no site do By Tarta. Tá bom? Então, é isso. Notícia boa do jeitinho que a gente gosta. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.